Fiz que Deus vive, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer por Nossa Senhora das Graças. Obrigado pelas graças, Senhor, que nessa noite eu já estou recebendo. Obrigado a Jesus Cristo, porque nessa noite eu tomo posse da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua força e da Tua luz. Nessa noite, Jesus Cristo, eu quero te glorificar, eu quero te bem dizer, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és o Senhor, porque Tu és o meu Salvador, porque Tu és o meu Redentor. Nessa noite, Filho de Deus, eu renuncio o Teu nome, eu renuncio toda a selada de Satanás, eu renuncio todo o mal, eu renuncio todo o mal do sol, eu renuncio toda a contaminação, eu renuncio toda a doença, eu renuncio toda a miséria, Eu renuncio toda a princesa, eu renuncio toda a jejum, eu renuncio todo o mal do sol, eu renuncio, eu renuncio todo o mal doüyor do Senhor, eu renuno de Deus, eu renuncio todo o mal do Senhor, eu renuncio toda avedora de Deus. Na minha casa, na minha família, na minha saúde, nessa comunidade, em toda a minha vida, eu estou te agradecendo a glória de Deus Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu venci, 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 eu venci Nessa noite, no nome de Jesus Cristo, eu estou renunciando. Todo espírito de ódio, de raiva, de vingança, de malatria, de imprensidade, estou renunciando. Todo espírito de loucura, todo espírito de tristeza, tudo aquilo que vem do satanás. Nessa noite eu renunciar, e eu renunciar em toda miséria. Todo espírito de necessidade, de fome de doença, e estou renunciando para a glória de Deus Pai. Eu renunciar agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, e na força de Jesus Cristo, eu renunciar todas as coisas que eu venho de Deus. É a impoderil de Jesus Cristo, é a graça de Jesus Cristo, é a força de Jesus Cristo, que eu estou renunciando. Todas as misérias que entraram na minha família, que entraram na minha casa, nessa noite em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, toda a cidade do mundo, que caia por terra, toda a contaminação, e toda a maldição, que caia por terra, todas as más notícias, todos os projetos de satanás, e tudo pelo reino de Deus, como o nome de Jesus Cristo, eu jogo na Sagrada Junta, nessa cruz satanás, eu te jogo a tuas, eu jogo os teus presentes, eu jogo as tuas nossas promessas, e eu jogo as tuas ameaças, eu estou jogando o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tem me atingido, eu jogo nessa cruz, porque é o nome de Jesus Cristo, nessa noite satanás, eu te piso no nome do Senhor, eu te piso na graça do Senhor, eu te piso na vitória do Senhor, eu te piso no nome do Senhor Espírito, pela intercessão de Nossa Senhora nas graças, eu te piso satanás, eu piso todo o mal, eu piso toda a miséria, eu piso toda a doença, eu piso agora, tudo aquilo, que é tudo na minha vida, que é o fim de Deus, é o nome de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, que nessa noite, eu tomo posse, da vitória de Jesus Cristo, na minha mente, na minha alma, no meu corpo, e na minha casa, e na minha família, eu tomo posse, no nome de Jesus Cristo, da graça do Senhor, da vitória do Senhor, e do poder do Senhor, e essa noite eu tomo posse, da pura infecção, poderosa de Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, na minha casa, e na minha vida, as portas vão se abrir, as correntes vão quebradas, as alícias vão arrancadas, porque Jesus Cristo, Deus meu Senhor, Deus meu Catedral, é o meu Salvador, amém. Amém.